Continua a investigação sobre o caso de uma mulher que teria sido vítima de um estupro coletivo por seis homens. Três deles já foram presos. Um deles, inclusive, é policial militar do Distrito Federal, lá do DF, lá de Brasília. Quem está à frente dessas investigações é o delegado Fernando Rodrigo Garcia Felipe, que inclusive está aí tentando encontrar mais detalhes do que pode ter acontecido. Essas imagens, nós mostramos ontem aqui no Cidade Alerta, são imagens da mulher transtornada, machucada. Ela precisou, inclusive, ser socorrida pelos bombeiros, como a gente vê aí as imagens. A gente está vendo aí essas imagens e agora eu vou falar direto por Skype com o doutor Fernando Rodrigo, que já está comigo aqui para falar com a gente sobre essas investigações. trazer mais detalhes, então, sobre essas investigações. O delegado já está comigo aqui? Ele pode entrar por Skype aqui conosco para a gente trazer detalhes, porque, inclusive, ontem, durante a minha, no final do jornal aqui, quando eu estava terminando já o jornal, essa notícia não chegou de última hora e causou, naturalmente, espanto para todo mundo. Doutor, a primeira pergunta que a gente faz, primeiro, boa noite, obrigado por aceitar o nosso convite. Como andam as investigações desse caso bárbaro, doutor? É o seguinte, eu estava de plantão dia 9 de outubro, no sábado, e a polícia chegou com essa ocorrência, em relação à vítima que tinha sido violentada por cinco homens. Então, no dia dos fatos, ela fez um reconhecimento dos seis homens que foram levados para a delegacia, ela reconheceu três. E, com base num relatório médico que constava secreções de alinas, ou seja, vestidos de abuso sexual, bem como o risco da vítima contra a gravidez ou doença sexualmente transmissível, nós autuamos os três autores em flagrante delírio. Um deles é policial militar, no Distrito Federal. Então, nós ouvimos os condutores policiais que conduziram os autuados, ouvimos a vítima, as três testemunhas, os três homens que não foram reconhecidos, eles serviram como testemunhas. Em seguida, fizemos o interrogatório dos autuados e encaminhamos o auto-prisão em flagrante ao Poder Judiciário, representando pela conversão da prisão em flagrante preventiva, que foi deferida pelo Poder Judiciário. Por conseguinte, os presos comuns foram detidos na delegacia de polícia e, no dia seguinte, encaminhados ao presídio de Águas Lindas. Por outro lado, o preso militar foi encaminhado ao batalhão em Anguera, ou seja, ao presídio militar de Goiânia, para que cumpra essa medida cautelar. Doutor, agora esses homens, esses que foram presos, eles chegaram a alegar alguma coisa? O que eles disseram que aconteceu para tamanha barbaridade? No interrogatório do autorado, que é militar, ele manifestou o direito de funcionar o silêncio. Em relação aos demais autores, eles alegaram que não cometeram o crime. Ah, naturalmente negam, né? Em que, às vezes, alegaram que estavam na festa, participando da festa, às vezes alegaram que não participaram do crime. É o direito de defesa, esses que foram acompanhados, cuidam de baldados também. Exatamente. Doutor, muito obrigado pela sua participação. A gente sabe que está tudo muito no começo ainda, né? Ainda tem muitas coisas para a polícia apurar, mas eu quero dizer para o senhor muito obrigado pela entrevista de hoje. Qualquer novidade, por favor, acione a nossa equipe aqui e parabéns a toda a equipe do senhor, tá bom? Tá bom, obrigado, senhor.